A gente abre espaço hoje para falar sobre algumas iniciativas do Senac Bauru, dentre elas, divulgar a realização do evento Casa Aberta, agora no próximo dia 18 de agosto, também os 70 anos da unidade completados neste ano, e a gente aproveita ainda para discutir um pouco sobre educação no Brasil. Nosso convidado aqui no programa Espaço Aberto, nos estúdios da TV e Rádio Câmara Bauru, é o Emanuel Flores de Andrade, gerente do Senac Bauru. Emanuel, eu queria agradecê-lo pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara o Rafael Marobo. Emanuel, o Senac, como eu disse, completa 70 anos em Bauru, com 10 mil alunos por ano e referência na cidade em qualificação profissional. A oferta de cursos pela unidade está intimamente vinculada às necessidades, às buscas no mercado de trabalho? Lidiane, o Senac não faz uma programação que não seja, que fuja da necessidade da comunidade onde ele está inserido. Hoje o Senac, ele olha para o mercado de trabalho, ele olha para a região, a sua real necessidade e monta a sua programação. Agora, se as demandas da cidade aqui pautam as diretrizes do Senac, qual é a grande vocação ou quais são as grandes vocações hoje da nossa cidade? O que você destacaria? Na nossa programação hoje, que tem uma demanda bastante grande, você vai pela saúde hospitalar, saúde ocupacional, a área administrativa também é bastante procurada. Nós temos a formação dos técnicos em informática, massoterapia, estética. O leque é muito grande, a necessidade. O mercado hoje, ele consome toda essa mão de obra. As áreas de gastronomia e hotelaria também estão em crescimento, né? Existe uma demanda bastante grande em gastronomia e hotelaria, mas hoje nós não estamos atendendo. Nós vamos começar a atender a partir de 2019 com a construção do novo prédio. Era justamente isso que eu ia conversar com você, né? Que é uma das novidades aí do Senac, a inauguração para o ano que vem deste novo prédio, dessa nova instalação. O que vem junto em termos de curso, de novidade aí para a comunidade? Então, na realidade serão os dois prédios. O prédio antigo, ele vai permanecer, ele vai passar por uma reestruturação. E nós estamos ganhando, Bauru está ganhando um novo prédio, uma área de formação educacional de 3.200 metros quadrados, né? Que você traz uma estrutura melhor nos laboratórios, né? Você, com uma estrutura melhor nos laboratórios, você consegue ir além do portfólio que nós oferecemos hoje aqui para Bauru e região. Então, você consegue descer nas sub-áreas dos segmentos do Senac de formação e você consegue trazer mais cursos, mais na área de qualificação, de habilitação, cursos de acima de 160 horas, abaixo de 160 horas, com essa nova estrutura. Agora, uma das recentes mudanças nessa linha do tempo de 70 anos do Senac, uma das novidades nos últimos 10 anos foi a implantação da política Senac de concessão de bolsas. Só no ano passado foram mais de 2 mil bolsas concedidas. Qual a importância dessa política para a comunidade? Existe expectativa de crescimento dessa concessão de bolsas com a nova unidade? E quais são os critérios para definição de quais alunos têm o direito de receber esse benefício? Então, vamos lá. A política de concessão de bolsas no Senac, ela atinge hoje uma população que realmente precisa dessa formação. Hoje, o Senac, com a ampliação do novo prédio, lógico que a capacidade de atendimento vai, eu não diria dobrar, mas ela vai chegar próximo disso, né? Em todos os segmentos, tanto dos cursos de balcão, como os cursos de PSG, que nós chamamos que é da política de bolsas. Hoje o Senac, 66,69% das nossas atividades hoje, esse número é um número real, né? São gratuidade. Então, eu diria que perto de 70% hoje que nós fazemos de atividades em Bauru e região, é gratuidade, né? E a gratuidade, ela não tem um segmento específico. Só contemplamos determinados cursos, não. Toda a programação do Senac hoje, ela é contemplada com a gratuidade. Pré-requisitos. Então, seria difícil eu estar falando aqui, porque cada curso, cada segmento tem seu pré-requisito. Então, a melhor maneira é você acessar o www.senac.bauru.com barra bolsa de estudo, ou acessar o portal do Senac. Agora, Manoel, a gente nessa área aí de qualificação, formação profissional, nós temos hoje quase que a cultura do empreendedorismo, né, especialmente em razão desse cenário de crise econômica, desemprego, as pessoas se qualificando com a ideia, né, e o projeto de, de repente, empreender e abrir o seu próprio negócio. O que é que o Senac oferece hoje em termos de gestão, negócios, tecnologia, não só em cursos, mas também em especialização e o EAD, que é o Ensino à Distância? A grande novidade do Senac hoje é a sua forma de ensinar. O Senac, de cinco anos para cá, ele mudou a metodologia de ensino hoje. Então, hoje, o que você faz? Você tem uma programação voltada para a real necessidade de onde você está instalado e, segundo, a metodologia, ela trabalha, são metodologias que você trabalha a real necessidade do aluno, né, você, você tem os projetos reais e é composto de metodologias ativas. O que que eu quero dizer? Você vai estudar no Senac hoje, você escolhe o segmento que você quer, né, dentro das treze áreas de atuação e ele é contemplado com esta nova metodologia. Que essa metodologia é, nada mais é do que a construção do conhecimento através do aluno e apenas mediado pelos docentes, né, que são altamente capacitados, altamente desenvolvidos para mediar essa construção que ela parte do aluno. Ela não parte mais do docente, né. No final, você tem os projetos que nós chamamos projetos reais. O que? O aluno constrói o seu projeto dentro da sua necessidade, dentro da real necessidade dele, de onde ele está inserido, do seu bairro, da sua, do seu trabalho. Então, hoje, o que tem melhor de tecnologia para você aproveitar? O que tem de tecnologia, de conhecimento técnico, aliado a essa metodologia pedagógica que é completamente diferente e inovadora. Que a gente tem divulgado aqui na rádio e na TV Câmara Bauru, essas iniciativas que são complementares à formação dos alunos e também acabam oferecendo benefícios, serviços de graça à comunidade, programa aprendizagem, enfim, a troca de livros, né, são várias as iniciativas. Mas eu queria destacar hoje aqui no programa Espaço Aberto, um evento que acontece ainda nesse mês de agosto, agora no dia 18, que é o Casa Aberta, nas dependências do Senac Bauru, também com toda a programação de graça. Qual é a oferta, quais são as atividades oferecidas para este ano, Emanuel? Olha, é sensacional essa atividade. O Senac, ele vem contemplando já há algum tempo essa atividade e para este mês de agosto, que até coincide com o aniversário de Bauru, né? O Casa Aberta nada mais é do que você abrir as portas dessa estrutura que está instalada aqui hoje em Bauru, para mostrar para a população aquilo que o Senac oferece de formação educacional. Então, a ideia é que a população, no dia 18, vá até o Senac, na parte da manhã e na parte da tarde, circule pelas estruturas, porque o que acontece muito é que as pessoas, às vezes, nos procuram para fazer alguma coisa. De imediato, essa crise que está instalada, a pessoa tem a necessidade de se qualificar, de se habilitar, de ter uma formação e começar a gerar uma renda. Mas as coisas não acontecem assim. Você tem que ter uma vocação para isso, né? Por que você tem um profissional de sucesso? Porque ele tem vocação para aquilo que ele se propôs. Mas, conforme essa crise está instalada, você tem o imediatismo. As pessoas não se procuram e querem fazer alguma coisa, né? E aí, começa a fazer e tem uma desistência ao longo desse caminho. A proposta do Casa Aberta é que você vá lá para você não escolher qualquer coisa, para você conhecer a estrutura, para você se identificar que aquilo que o Senac tem está de frente com a sua necessidade. Então, são 13 áreas diferentes, são as sub-áreas de cada segmento. E o que o Senac quer? Que você permeie por toda essa estrutura, que você permeie por todo esse conhecimento e você possa identificar a sua vocação para que você possa ter sucesso naquilo que você escolher. E outra coisa, e bater um papo com os profissionais que são altamente qualificados, bater um papo com essas pessoas para que a gente possa abrir um pouco a visão profissional e até pessoal, falar um pouquinho dessa metodologia que trabalha o aproximar um do outro. Com o passar dos anos, nós estamos perto, mas nós não estamos próximos uns dos outros. E essa metodologia, ela ensina isso, você estar próximo. Então, para que as pessoas vão até o Senac e conheçam, bata esse papo com esses profissionais, olhe o portfólio, veja a programação da gratuidade, veja a programação da aprendizagem, que conheça a estrutura e que conheça até no visual o novo, aonde vai estar instalado o novo prédio, que é em frente, né? A possibilidade do ano que vem, ele estar frequentando uma estrutura um pouco maior, ter esse contato, né? Para que? Para que desperte nele essa vocação. Manuel, só para a gente encerrar, eu queria amarrar com você um pouquinho uma reflexão sobre educação, porque ao longo desses 70 anos, muita coisa mudou no Brasil, nessa área, né? Você que está no Senac há mais de duas décadas, o que era educar antigamente, o que é educar agora em 2018, levando em conta a nossa realidade, por exemplo, em termos de políticas públicas na área de educação, o anúncio do corte de investimentos de verba para pesquisas agora no Brasil, né? Embora os cursos do Senac sejam vinculados ao Sistema S, tenham uma outra dinâmica de formação, mas qual é o impacto disso tudo para a educação, que mudou na educação ao longo das últimas décadas? Olha, eu estou na educação há bastante tempo, né? E principalmente na formação técnica, né? A formação técnica, ela resolve o teu problema muito rápido. Você se forma e você sai para o mercado de trabalho, né? As possibilidades de você fazer receita, ela é bem maior, bem mais rápida. A gente ouve bastante coisa que precisam serem feitas na educação. Quando você ouve, ah, está tendo corte disso, corte daquilo, né? Mas o que a gestão educacional precisa ter, seja no privado ou seja no público, é o conhecimento e a vontade de estar próximo do aluno, próximo. Porque você, independe do recurso, lógico, quanto mais recurso você tem, melhor estrutura você tem condição de dar. Mas o aprendizado, ele não passa só por aí. Para você ter uma ideia, nós fizemos, há uns dois anos atrás, nós passamos uma pesquisa para os nossos alunos e nós perguntamos para eles, o que você espera da escola do futuro? Todo mundo, inclusive eu, nós achamos que eles fossem dizer equipamentos de última geração, salas de aulas mirabolantes, a gente, nós vamos pensar nisso, né? A resposta foi, precisamos de amor, precisamos de estar próximos e nós precisamos de uma aproximação desse contato mais próximo com o professor. Aí eu pergunto para você, isso depende de verba? Não depende de verba, depende de um olhar mais humano na formação, na capacidade de aprendizado deste aluno, né? Volto a dizer, com o recurso, você vai um pouco mais longe, mas para você formar e para você poder capacitar essas pessoas, basta gestos, né? A pesquisa diz, eles pedem, estejam mais próximos da gente, tenham mais contato com a gente, olhem nos nossos olhos. Isso são os alunos dizendo. Então, foi uma surpresa, quando a gente pensava que fossem falar de estruturas, né? Nada, é a relação mesmo. Então, educação é isso, é estar próximo, é acompanhar, é ver a real necessidade desse aluno. Bom, nós conversamos aqui no programa Espaço Aberto sobre educação, sobre as iniciativas, especialmente as iniciativas gratuitas oferecidas pelo SENAC em Bauru, com o gerente da unidade, e o Manuel Flores de Andrade, aproveitando e encerrando com uma reflexão a respeito dos rumos da educação, né? E da valorização do aluno, do professor e do ensino. Eu queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço. É extremamente importante esse espaço. Muito obrigado. Nós agradecemos também a sua sintonia e até a próxima. Até a próxima.